É... Tico, já teve plateias de todos os tipos, né? Muitas. Muitas, gente. E plateia de show é uma plateia animada, que vai lá pra cantar, pra dançar, pra... confusão, né? Tem todo tipo, né, de plateia. A gente tem que lidar com isso. E qual foi esse tipo aí que você implicou? Então, na verdade, assim, eu preciso primeiro contextualizar pra que todo mundo entenda que nós que somos... Acho que os artistas, de modo geral, enfrentam todo tipo de plateia. Mas o músico, né, o cantor, enfim, a pessoa que tá ali com o microfone na mão, normalmente que tá ali de fronte pra plateia, tem uma tendência natural de, mesmo que todo mundo esteja aplaudindo, se uma pessoa levantar um dedo, é pra aquela pessoa que a sua atenção acaba indo. É. Né? Então, eu tava fazendo um show, fazer um show num festival, em Contagem, em Minas Gerais. Boa. É... Eram várias bandas antes do Detonautas e a gente tava lá, é... Subimos no palco, eu tava... Tava com uma inflamação na pálpebra, é... Chama blefarite, que é uma inflamação que me impede de utilizar lente de contato. Né? Eu não enxergo direito, então... De longe. De longe e, às vezes, de perto também não enxergo. Um blefe, um blefe. E aí, enfim, eu tava sem lente de contato nesse dia, mas eu não uso óculos também nos shows, porque me movimento muito, não combina muito com o meu figurino e tal, não me sinto à vontade. Fui sem lente e falei, foda-se, vou fazer o show. Vamos lá, é a música que importa. É, precisa ter voz. Exatamente, a voz é que tem que estar funcionando. E as pessoas têm a mania de colocar celular. Aliás, eu vou dar um recado pras pessoas, por favor, não coloquem mensagens de celulares nos shows. As pessoas ficam com essas coisas, com cartaz, com coisa escrita no celular, e eu não enxergo mesmo, não é má vontade. Às vezes eu até tento, faço esforço, assim, pra tentar ler, e não consigo ver. E meu olho tava bem infeccionado, bem inflamado, a gente tava tocando, fazendo show. Era um lugar que tinha o público bem, assim, no meio, concentrado no meio, devia ter umas, sei lá, 6, 7 mil pessoas. Na parte do lado direito, era uma via com uns bares de um lado, e na parte do lado esquerdo, era a passagem de rua, normal, com o carro passando de um lado pro outro e tal. E beleza, o show tá acontecendo, eu tô fazendo o show, tô vendo a plateia, enxergando do jeito que dava, eu olho pro bar, do outro lado, do meu lado, e vejo uma pessoa parada, assim, encostada na parede do bar, séria, bem séria. E aí eu falei, putz, já me desconcentrou. Já chamou a dança. Todo mundo tá dançando, todo mundo tá cantando, a pessoa tá lá séria, já me desconcentrou. Já comecei a ficar preocupado, já comecei a ver milhões de coisas na minha cabeça, mesmo me tratando com terapia, psicanálise. Rodriguinho, é o Rodriguinho, né? É aí, assistindo o show do Netonal. É, tá boa. Eu fiquei parar, eu fiquei parar, não faço o outro. Rodriguinho, Rodriguinho. E aí? E aí eu falei, pô, cara, tá todo mundo cantando, todo mundo dançando, o cara tá mal ali, pô. Continuei fazendo o show e tal, e pensando na minha cabeça, né? Pô, o cara não tem expressão. O cara não move a expressão. Comecei a ficar preocupado, achando que não fosse uma pessoa que tava triste ou chateada. comecei a pensar que talvez fosse um psicopata. Que não gostasse de mim, não gostasse do Detonautas. Por que que eu falei? Por que que eu pensei isso? Porque o cara estava vestido em trajes de uma banda muito famosa de rock mundial chamada Kiss. Ele estava vestido com a roupa do Kiss, com a maquiagem do Kiss, com todos os trajes da roupa do Kiss e tal. No primeiro momento, eu achei que fossem as... alguém de alguma outra banda que tocou antes de nós, porque tinham bandas covers tocando, banda cover do Guns N' Roses, do Kiss. Podia ter do Kiss. E eu falei, bom, o cara, porra, não gosta do Detonauta, e saiu, foi tomar uma do lado de fora do evento. E fiquei com essa parada na minha cabeça. E eu tocando o show totalmente desconcentrado, que não é parte do profissionalismo, né? É, não é. Você precisa estar concentrado no show, nas pessoas que estão curtindo. Nas outras 7 mil pessoas, né? Nas outras 7 mil pessoas que estavam lá. Às vezes é melhor focar um pouco mais nelas do que naquele um, rapaz. Exatamente. Mas aquilo me chamou muita atenção, porque eu falei, pô, o cara veio vestido de Kiss, cara, pro show, uma banda que eu gosto. E o cara não gosta de mim, o cara não gosta da minha banda. Começou a me bater vários gatilhos internos, de, pô, o que aconteceu, o que está acontecendo e tal. E eu comentei com o pessoal da banda. Falei, irmão, olha só, ou aquele cara está bolado com alguma coisa, aconteceu alguma coisa muito triste na vida dele, que ele está encostado num bar ali, não sai dali da porta do bar, ou ele é psicopata. E ele está fantasiado de Kiss e ele vai fazer alguma coisa. Tipo, eu vou sair do show, ele vai querer me pegar. Isso tudo no meio da música aqui, ó. Isso é cantando pra caramba. Não, e o show rolando normal. A minha cabeça... Agora é com vocês. Ele disse, cara, é um filho da porra. Ele não se mexia no... Quando ele joga pra plateia, a gente já sabe o que está passando na cabeça dele. Exatamente. E aí eu comecei a tentar interagir com ele. Meu Deus. Eu falei, e aí, meu amigo, você está aí no bar agora, e, pô, você está triste, está acontecendo alguma coisa com você, o que houve? O que está acontecendo com você? Pô, você está triste? E eu cantando, estou aprendendo a ver se você e tal, e tentando fazer o cara reagir. Se conectar de alguma forma. Se conectar de alguma maneira. E eu pensando, que cara frio, cara. Que pessoa fria. E ele não mudava a expressão. Não fazia nada, porque, aparentemente, o cara, se não está gostando, ele se mexe, vai para um lugar, vai para o outro, bota o dedo. Pô, meu irmão, deixa eu tomar meu negócio, fica aí, toca fazer o seu show e tal. O cara frio pra caramba. E eu, pô, esse cara é muito frio, cara. Que pessoa esquisita. É realmente um psicopata. É um psicopata. Não, e eu cantando e chamando a atenção dele. E eu tentando chamar a atenção dele, e nada dele interagir, eu já tinha feito vários pensamentos e tal. E nisso, na plateia, as pessoas estavam sinalizando alguma coisa que eu não estava conseguindo ler. Ele está armado. É. Porque eu não estava de lente, e as pessoas botando no celular, falando, e eu estava de fone. Então, eu não tirei o fone também pra ouvir, porque eu estava prestando atenção na música, que eu estava tocando pra não errar a música, e as pessoas tentando me chamar a atenção e tal. E eu tentando interagir com o cara. Olhando pro cara, falei, meu irmão, não é possível, cara. Esse cara tem que se mexer. Tem que fazer alguma coisa. Ou ele vai botar o dedo, ou ele vai dar um sorriso. Eu achei, ele deve estar muito mal. Ele está muito mal. Ele botou a roupa do Kiss, que é a banda que ele gosta. Veio ver o show, deve ter tido uma desilusão amorosa, brigou com a namorada. Não entrou no palco, comecei a tentar amenizar a minha própria angústia. Sim. Ele está ali dentro do... E você começou a falar com ele. Falando com ele. Você, por gentileza, ia se está bem. Ele conseguiu te provocar sem falar uma palavra. Sem nem fazer nada. E depois eu comecei a ficar... É o silêncio. É o silêncio. Isso, descedor. Que loucura, né? É. E eu, e eu com milhões de pensamentos na minha cabeça, falei, cara, o que que for? Não é possível. O que está acontecendo? Chamei meus colegas de banda, e aí eu falei pros meus amigos, apontei pra eles, e os meus amigos começaram tá rindo de quê? Por que esses caras estão rindo, bicho? Eu tô aqui há duas horas tendo uma paranoia gigantesca com esse maluco, os caras estão dando risada, dando gargalhada. E eu, bom, enfim, continuei trocando a ideia com o cara, tentando fazer o cara reagir, fazer o cara reagir nada, nada não, o show acabou. Show acabou. Aí o show acabou, falei, beleza, voltei pro camarim, cheguei pro meu produtor, falei, irmão, vai lá fora e chama o cara. Porque agora eu quero trocar uma ideia com esse cara aqui, no camarim, no camarim, o camarim desse cara, o cara não reage, o cara não fala comigo, o cara não me manda tomar, o cara não faz nada. Que merda sou eu justo? Qual foi desse maluco, chama ele lá, vou chamar ele, vai tomar uma com a gente aqui, vestido de Kiss, de qualquer coisa. Tá ligado? Quer mostrar o vídeo agora? Entender, né? Deixa eu ver esse vídeo. Olha o xolotanasso. O integrante do Kiss que saiu da banda, a banda acabou e ele tá aqui, no bar, bebendo, sozinho. Era o manequim. Era o boneco, era o manequim. Era o manequim. Olha aí. Ele tava parado. Meu Deus. Isso aí você filmando já, sabendo ou ainda sem saber? Não sabia. Você deu o close e não sacou? Você viu que meu olho tava inchado ali? Meu Deus. Porque eu tava com a pálpebra inflamada, então eu não tava inchando nada. É o boneco? É o boneco. Que lindo. Que maravilha. É o boneco do nadão, não tem nada a ver. A loja do gânso, olha lá. E tem o boneco do Kiss. E ele tá com a roupa, né? Tipo, tá fantasiado ali. Eu falei, é uma pessoa que tá reboltada. Eu também teria achado que era um psicopata. Que loucura. E aí o seu empresário contou. Não, aí quando eu cheguei no camarim, eu falei, irmão, por favor, você vai e chama aquela pessoa, eu quero saber, porque eu sou uma pessoa empática, eu quero saber o que houve com ele. Ele tá triste, ele tá puto comigo, ele não gosta do detonal, porque é. Começa a entrar uma mão de paranoia. Artista é assim, né, cara? É lógico. Aí ele falou assim, não, do que você tá falando? Aí eu fui e mostrei o vídeo pra ele. Aí quando eu mostrei o vídeo pra ele, ele falou assim, cara, isso é um manequim. Há duas horas, você tá falando com o manequim. E as pessoas estavam no público falando, é um boneco, é um manequim, é um manequim. Porque é um manequim que fica pra sempre ali. Tá ali já. Todo mundo que conhece ali em contagem conhece o cara. O manequim, no caso. E eles tentando me avisar. Tentando me avisar. É um manequim escrevendo. Manequim, 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 boneco, boneco, boneco. Aplausos.